Ó, nós duas aqui, gente! Iiii! Vai começar o nosso treinão! Hoje é um treino especial, teacher, pra algumas pessoas que tão andando falando assim que não tão conseguindo acompanhar. Porque a gente tá num projeto de emagrecimento. Mas tem gente que manda, não tô conseguindo acompanhar o treino da Mavi. Então vai ser um treino todinho, sentado no banco, pra você ver que é possível você emagrecer, queimar calorias, sentado na sua casa. Vem! Ó, não sei se você tá acompanhando aí desde sempre, mas a teacher... A teacher é minha teacher. A gente tá junto agora, fazendo um projeto, pra teacher perder... A meta são 40 quilos, né, teacher? E a teacher já tá muito avançada, amor. Já perdeu 9 quilos, tá aqui tá, vamos que vamos. Tá fazendo dieta com o Rafa, tá treinando. Treinando sozinha, treinando comigo, fazendo musculação. Ela tá dedicada, dedicadérrima. Tá compartilhando... Correndo atrás, isso aí. Compartilhando lá no Instagram dela, que eu tô sempre deixando aqui embaixo na descrição, pra vocês poderem acompanhar e se motivar também. E hoje a gente vai passar esse treino, que é um treino um pouco mais simples, digamos assim, mais fácil de fazer em casa e que dá resultado. Antes da gente começar, o que a gente precisa, teacher? Deixar um like. Yes! Não esquece do joinha, é muito importante, tá? Assim esse vídeo vai poder chegar e atingir novas pessoas. Pessoas que talvez estejam ali em casa, precisando de um treino sem coragem de levantar do sofá. Então tá sem coragem de levantar do sofá? Vai treinar no sofá. Fechou? Então bora lá. Vou soltar nosso timer, eu vou fazer com você e vou te indicando cada exercício. Então assim, teacher, postura, coluna bem reta, coloca as duas mãos aqui atrás do bumbum. Você vai começar levantando duas vezes uma perna e troca. Levanta duas a outra. Então um, dois, outro. Um, dois. Aqui, pode continuar. Aqui, você tá trabalhando bastante a musculatura aqui, ó. Da frente da coxa, que é o seu quadríceps. E o fato de colocar a mão pra trás e ficar com a coluna bem reta, faz com que você tenha que contrair o abdômen. Então deixa o abdômen contraidinho aí. Deixa ele trabalhando junto. Tá tranquilo? Então tá. Levanta bem o joelho. Não é tão simples quanto parece. É porque deu uma queimadinha na coxa, né? É, deu uma queimadinha na coxa. Quem tá em casa, se quiser dar um up, fazer algo a mais, pode colocar a caneleira, tá? Então, ah, eu quero treinar e, assim, não tô podendo fazer nada com impacto, não tô com coragem pra levantar do sofá. Vai sentado no sofá, então. O importante é você se movimentar. Agora, Tite, eu vou vim até um pouquinho pra cá pra você ter espaço. Coluna reta de novo, você vai abrir, fechar, empurrar pra cima. Abrir, fechar, empurrar pra cima. Abre, fecha, empurra. Abre, fecha, empurra. Tipo um polichinelo, assim? Tipo um polichinelo sentado, é isso mesmo. Só que por partes, né? Então, a gente vai dividindo ele pra ficar mais fácil de fazer e movimentando o corpo todo. E empurra. Aqui também, se você achar que tá muito fácil pra você, a opção é segurar um saquinho de alimento, um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, tá? E pode fazer aí, ó. Abre, fecha, empurra. Na hora de fazer o abre, fecha, repara que o corpo meio que quer deitar, né? O corpo quer ir pra trás. Tô com muita dificuldade, Carol, de fazer em casa, esse abre e fecha. O meu corpo tá indo pra trás total. Você pode fazer o exercício numa cadeira ou num sofá mesmo com apoio. Aqui a gente não tem apoio, aqui já é cortina. Mas você pode fazer alguma coisa com apoio e encostar o tiquinho pra trás. E aí, ótimo. Respira e fundo. Recupera pra gente ir pro próximo. O próximo vai ser isso aqui, ó. Alonga a perna, alonga a perna, sobe as duas. Lado, lado, sobe as duas. Lado, lado, sobe as duas pernas. Esse sobe as duas pernas que é o desafio. Isso. O lado a lado é mais facinho, é mais tranquilo. Sobe as duas, isso. Lado. Ah, Carol, pra mim esse treino tá bem fácil. A gente fez outros treinos bem mais intensos, né, Tietchan? Treino que, assim, difícil de falar até, né? Treino que tirava o fôlego. Mas todos sem impacto. Todos simples e seguros. Tá? Simples no sentido de você consegue fazer na sua casa. Você não precisa de muitos equipamentos, não precisa de nada. Precisa de boa vontade, de coragem. E aí, como é que tá? Cansando um pouquinho. Cansandinho, né? Lado, lado. Levanta as duas. Boa. Vamos voltar lá pro primeiro exercício? Respira. Aquele que a gente... É. Sobe dois e sobe dois. Aqui também tem um jeitinho de ficar mais intenso. Colocando um pezinho de alimento... Um pezinho, ó. Um saquinho de alimento aqui, ó. E faz assim, ó. Um, dois. Um, dois. Tá? Um, dois. E um, dois. Boa. Mantenha aí. Sobe duas. Sobe duas. O importante, gente, é não ficar aqui nesse exercício. Pode continuar, Tietchan. É não ficar fazendo isso aqui, ó. Indo pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Lembra? Tem musculatura aí no seu abdômen. Musculatura tá aí. Usa ela. Faz uma forcinha nela pra estabilizar suas costas. É o core que a gente costuma falar que tem que tá bem firme. Ótimo. Mantém. Um, dois. E volta. Um, dois. Repete. Mais um tiquinho só. Um, dois. Volta. Um, dois. Arrasou. Isso aí. Tá quase. Boa. Vamos naquele de abrir e fechar? Uhum. Yes? É só abrir. Abre e fecha. Tipo um politinal de sentadinha. Abre, fecha e empurra. Arrasou. Abre, fecha e empurra. Abre, fecha e empurra. Boa. Lembra, né? Que a gente toda atrapalhada. Não tem nada de atrapalhada. Tá arrasando. Pra mim tá perfeito. Quem diz que eu faço, eu lembro que eu tô contando cinco vezes na academia. Abre, fecha e empurra. É porque você tá pensando o quê? Na aula de inglês. Você tá pensando nos pequenos da vida, na sua viagem. Nos gatos. Se tinha uma viagateira, gente. Tem alguém gateiro aí que se identifica? Fora a minha mãe? A Vi tá indo pro caminho da minha mãe. Isso é preocupante. Oito gatos. Ai, meu pai. Todos resgatados. E três deles nem olham a minha cara. Nem me veem. Três deles nem gostam de mim. E o que você quer dar remédio? Ah lá. Não, mas você quer dar remédio pra gatos, né? Você quer o quê? Não tem como fazer amizade assim pro gato. Três elas. Tem que castrar o gato. Lado, lado. Dicas de gato agora durante o treino, gente. Peguem dicas. Lado, lado. Sobe as duas. Borbona também castra todos. Borbona castra. É que os gatos da Borbona também são todos resgatados, né? Então já chega, fica empriado, já vem umas 15 crias. A gata chega lá na minha mãe, ela já deu 15 crias. Aí a mãe já castra. Daí se vai ver, tá preenha? Daí a mãe não castra. Daí fica os gatos da gravidez. E por isso, assim, vai juntando. Nossa, mas várias vezes minha mãe foi levar pra castrar gatinho. Tipo assim, ah, resgatou. Pegou o gatinho. Resgatou. Chega lá. O que acontece? Ah, isso ali. Gato tá grávida. Ah, então deixa. Daí os gatos nascem lá em casa. Quem diz que minha mãe tem coragem de dar? Não, mas não dá, filho. Aí vai lá. Daí a família vai crescendo. Família gatística. Quantos estão no momento? No momento eu acho que minha mãe tem 14 gatos. Mas já teve bem mais. É porque eu tenho uns vários velhinhos. Não, teacher, você tem que parar antes. Cuida de outras formas, porque senão... Minha mãe não sai de casa, gente. Aí, levanta. Agora, você falou que era tudo sentada, Carol. Mas eu quero muito que você, em casa, tente fazer isso, porque isso aqui é pra vida. Afasta as perninhas. Pontinha pra fora. Senta. Ô, gostoso. Levanta. De novo, ó. Isso. Então, bumbum pra trás. Sentou, levantou. Carol, você falou que era tudo sentada. Gente, mas isso aqui é pra vida. Agachamento, sentar e levantar, é pra vida. É exercício que a gente fala que é funcional. Por quê? É funcional pro seu dia a dia. No dia a dia, você não senta e não levanta. Você não tem que sentar na cama antes de deitar? Pra assistir TV, você não tem que sentar pra depois você levantar? Você vai no mercado, você vai pegar um negocinho. Você não tem que dar uma baixadinha assim, ó. Pra pegar um negócio que tá lá na prateleira, lá embaixo? Precisa. Então, por mais que a gente queira passar um treino super fácil, esse movimento, ele tem que existir. A única coisa que eu não quero que você faça é isso, ó. Jogar joelho pra frente. Por isso que o banco tá aqui atrás. Que é pra você entender que a técnica correta pra preservar seus joelhos, as articulações é ir pra trás. Descansa um pouquinho, Tietchan. E final bumbum. Final bumbum, exatamente. Sempre bumbum arrebitadinho. Eu sento e aí eu levanto. Vamos de novo? Vamos. Vai lá, ó. Senta. Levanta. Senta. Faz bike, corrida e musculação. E ele não faz agachamento. Ah lá, gente. Gente, agachamento é até pra você fazer xixi no banheiro da rodoviária. Você tá maluca? Não tem que empinar a bunda. Não, tá doido? Você vai na rodoviária fazer xixi? Vai na rodoviária. Vai no pôr de gasolina na beira da estrada pra você fazer xixi, pra você ver que tristeza que é. Os meninos não sentem isso. Mas as meninas... Ah, olha aqui. Como é que você senta naquele banheiro que tá nojento? Não, filho. É assim, ó. É aqui, ó. Pá. É na isometria. É pra vida agachamento. Mais um pouquinho só. Tá quase. Doze segundinhos. Os meninos não sabem disso. Não usa nessa coisa, né? Que a gente precisa. Mas a gente... Isso aqui agachamento é vida. Dois. Um. Fica aqui sentadinha, teacher. Agora o último exercício, que é mega ultra fácil, mas é importante. Coloca os dois pés um pouquinho pra frente, coluna reta. Fica só na pontinha de pé. Tchuki, 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 insistindo. Panturrilha. A gente fala que a panturrilha é o nosso segundo coração. Ele vai... A gente treinar a panturrilha, fortalecer a musculatura, vai ajudar a fazer o retorno venoso. Muitas vezes, quando a gente tá ali, ai, tô acima do peso, tô sedentário, faz muito tempo que eu não faço nada, tô com alguns probleminhas de saúde. O retorno venoso é difícil. O sangue, ele vai pro pé, a força da gravidade ajuda ali pro pé, mas pra voltar. Então, se tá mais apertadinha ali, se a musculatura tá mais apertadinha, ela ajuda esse sangue a subir. Então, isso aí ajuda até pessoas que têm problemas de pressão arterial e etc. Então, é importante. Ai, não dá nada, não. Eu vim com meu tênis novo. O Rafael me deu, bonitinho, né? Então, eu sabia que ia ter coisa, eu sabia, eu só não contei pra ela. Eu já tinha um brisque já. Já? É, faz um tempinho que ele me deu. Recupera. Então, eu sabia, né, gente? Eu fui bem da sacana, né? Eu podia ter te avisado, né? Eu sabia que com meus tênis novos. Não, meus tênis estão... Tô precisando de tênis novo. Nike. Ó, Nike, vem cá. Esse é fila, pode ser fila também, ó. Fila. Fila, faz fila. Pode ser, tamo dentro. Qual ser a marca, né? A gente tá velha. A gente tá velha. Sinto o nosso, pai. Meu aniversário mês que vem. Ah lá, que dia, fala. 28. 28 de junho, tá? Quem quiser, tamo aí. Pode ser que seja um vídeo já perto do aniversário. Pode mandar até pra mim, que deu dois presentes pra ela. Já economiu uma grana, entendeu? Ótimo. Deu presente bom ainda. Quase, teacher. Mais que precisa da roupa, teacher? 17 segundos. Isso que é? Patrocina nóis, gente. 10 segundinhos. Mas tem problema, você não vai correr se você não encontrar um tempo decente. Você tem que proferir. Eu tô lá, de ano. É. Com o pé ao tênis. Mas eu quero correr. Ah lá. Última sequência. Dê agachamento pra gente finalizar a aula, tá? A gente fez duas sequências. Eu quero que a Mavi faça três. Quero que você faça três aí na sua casa. Rebita esse bumbum e pensa que daqui você vai sair andando, não vai nem precisar mais olhar na minha cara. Tá? Então vai. Senta e levanta. Bumbum pra trás. Tentinha tá fazendo perfeitamente. Ó. Sai para a tênis todo dia dele. É. E tá bom. Tá perfeitão. Maravilhoso. Bumbum pra trás. Sentando, levantando. Arrasa. Arrasa. Arrasa nas costas deu três meses. Aham. Quase. Quase. Três meses a gente junta. É. E a gente sempre falou, a gente falou desde o início, que a ideia é fazer uma coisa contínua. né? A ideia é uma coisa pra vida, pra Tietchan conseguir manter, né? É, eu não tenho a tradução, eu tô fazendo uma dieta, que eu sei, com graxos, né? Aham. E tá sendo melhor? Muito melhor. Olha lá, a gente pode falar sobre isso algum dia, né? Sim. Uuuuh. Ai, que maravilha. Onze minutos de treino. Arrasou. Gente, olha como é possível. Olha como é possível. Suadinha. Ó, tá vendo? Mavi tá aqui pra mostrar pra você que é possível você se exercitar na sua casa. É possível você ter resultado treinando na sua casa. O seu peso, o seu nível de condicionamento, a sua falta de coordenação motor, o que for, nada pode te impedir de querer se cuidar. Você tem que se amar, em primeiro lugar. O teu corpo é o seu templo, é o templo do Espírito Santo. Se você acredita em Deus, gente, o corpo é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar bem dele. É ele que te leva pra viver, pra viver seus sonhos, pra viver sua vida. Então cuida do seu corpo. Se você tá se sentindo desanimada aí, algumas vezes você também já se sentiu, não foi? Já, gente. Eu acho que é isso. Pensar que o nosso corpo é só nossa responsabilidade, né? Não é responsabilidade de ninguém. Então a gente precisa cuidar dele porque conta a nossa história. Então o nosso corpo carrega a nossa história. Então é a representação de tudo que a gente é. E também a gente tem que pensar que o nosso corpo é o que vai levar a gente lá na frente. Então se a gente tem planos, se a gente tem sonhos, a gente precisa dele. Bonito no sentido de funcional, saudável. Bonito no sentido de eu me olho e me gosto. É assim que eu quero estar. Então se você tá buscando essa mudança, vem com a gente. Acompanha a minha vida nas redes sociais. Ela tá te empolgando lá com os vídeos dela. E continua fazendo nossos treinos. E compartilha muito, 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 muito esse vídeo. Bota nas suas redes sociais. Às vezes tem uma pessoa que você vai ficar meio... Ah, se eu mandar a pessoa vai achar que eu tô dando indireta. Então não manda não. Mas bota nas suas redes sociais. Essa pessoa vai ver, de repente, esse vídeo e vai falar assim... Vou fazer, sentindo o coração. Tô me sentindo estimulado. É, é isso aí. Beijo, Akita. Aqui na lateral eu vou deixar outros vídeos que a gente já gravou pra você continuar aí. Se você quiser, esse vídeo você pode fazer todos os dias. Mas se você quiser, você pode ir variando também com outros que já tem aqui no nosso canal. Beijo! Até a próxima.